Não pode fugir da corrente de Andrômeda. Sinta-me as garras do Tigre Negro. Desta vez, vou vencer sozinho. Eu vou sacrificar você em nome de Odin. Round 1. Lutem. Corrente de Andrômeda. Ora, deu. Daí. Onda Relâmpago. Daí. Corrente circular. Tire as mãos. Daí. 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 Corrente do Andrômeda. Nocaute. Perfeito. Round 2. Lutem. Não é bolso, fiquete Impulso azul É inútil, não há escapatória Rolga, relâmpago Estudia, negro Não é bolso, não há escapatória Corrente deslúvida Tire as mãos Tire as mãos Tire as mãos Toma isso A nebulosa destruirá você Corrente nebulosa Tempestade nebulosa Nocaute Vencedor Por favor, viva em paz Com o seu irmão Eu usei muito do meu poder É isso aí Tchau.